Um recado pra você de Joinville e região. Você que possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer, você precisa conhecer a mais nova unidade da Recalcula na Cidade. Um escritório todo moderno, bonito e confortável, prontinho pra receber você e analisar o potencial de redução da sua dívida. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o que? Vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, você já garante a análise gratuita. Eu vou repetir o número pra você. 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula. Analisamos e negociamos a sua dívida. Faltam apenas duas rodadas para encerrar a primeira fase, a fase de grupos da Série C. E entre os catarinenses, apenas o Brusque tem chances de se classificar. O Brusque pode confirmar a vaga para a próxima fase nessa rodada. Para isso, o time de Gersinho precisa fazer o que não vem fazendo há cinco rodadas. Vencer. Apesar de ser o líder do Grupo B, o bruscão vem de uma sequência de três derrotas e dois empates. O próximo compromisso do time do Vale é contra o Volta Redonda, nesse sábado, às três horas da tarde, no Augusto Bauer. E para a partida, Gersinho vai poder contar com os retornos dos atacantes Marco Antônio, do Meia Rodolfo e dos zagueiros Claudinho, Ayrton e Edilson. Os jogadores estavam afastados, cumprindo quarentena. Já o Tigre perdeu a chance de acesso depois de empatar com Ipiranga na última rodada. Agora, a briga dos comandados de Itamar Xuli é de garantir a permanência na terceira divisão. Isso porque, no momento, o Criciúma está a quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. O Tigre está na sétima posição com 18 pontos. E os dois clubes no Z4, o São Bento e o Boa Esporte, têm 14. Como ainda restam seis pontos a serem disputados, o Criciúma precisa vencer a partida da penúltima rodada. E nessa rodada, o Criciúma tem briga direta. No sábado, o Criciúma enfrenta o São José, no Rio Grande do Sul. O time gaúcho está na oitava posição, com 17 pontos. Final de semana, temos a última rodada da primeira fase da Série D. E todos os jogos são às três horas da tarde. Marcílio Dias encara o Pelotas no estádio Doutor Ercílio Luiz. Em São Paulo, o Novo Horizontino recebe o Joinville no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. E também, no mesmo horário, mais no Rio Grande do Sul, tem São Luís e Tubarão no estádio 19 de outubro. Na Série D, temos dois catarinenses podendo avançar de fase. Marcílio Dias e Joinville. E os dois têm briga direta nesta rodada. O Joinville está na quarta posição, com 19 pontos, e joga contra o Novo Horizontino, que é o líder do grupo. Já o Marcílio Dias está na quinta posição, com 18 pontos, e enfrenta o Pelotas, que está na segunda posição, com 20 pontos. Ou seja, se os dois fizerem os deveres de casa, aí sim eles podem avançar para a próxima fase da Série D. E hoje temos Seleção Brasileira Feminina em Campo. E além da goleira Bárbara, podemos ter a estreia das atletas do Vikings, Júlia, Duda e Camila. E hoje a Seleção Brasileira Feminina enfrenta o Equador em São Paulo. Em amistoso de olho nas Olimpíadas de Tóquio. Esse será o primeiro de dois amistosos da equipe de Pia Sunderrag contra a Seleção Equatoriana de Emily Virgílio. Copinha cancelada. Por conta da pandemia de Covid-19, a Federação Paulista de Futebol anunciou que a Copa São Paulo de 2021 não vai acontecer. A entidade explicou que mesmo com um rigoroso protocolo de saúde, não seria o suficiente para garantir a segurança dos atletas, árbitros e demais profissionais. Por causa do cancelamento do campeonato no ano que vem, a edição de 2022 permitirá atletas nascidos em 2001. E a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes começa neste sábado. O Havaí, que encerrou a primeira fase como o segundo do Grupo A com 19 pontos, teve em oito jogos seis vitórias, um empate e uma derrota. E vai encarar amanhã, às três horas da tarde, o Vila Nova em Goiânia. Nesta segunda fase do Brasileirão de Aspirantes, são oito times divididos em dois grupos. E aos torcedores do Havaí, o Leão da Ilha irá reformar o centro de formação de atleta João Nilson Zunino. De acordo com o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti, ele falou que essa obra é por causa da privacidade dos atletas, tanto profissional como categorias de base e é maior acessibilidade ao entorno do centro de treinamento. A obra está prevista para iniciar na segunda quinzena de dezembro, agora no próximo mês, e deve ser concluída em cinco meses. E o presidente falou também sobre os investimentos dessa obra. O fechamento do CT nos dê mais tranquilidade para que a gente venha formar melhores atletas e mais atletas para o mercado do futebol nacional e mundial. Vai sair em torno aí de... 600 mil reais o presidente Francisco José Batistotti falou sobre essa questão do investimento para essa reforma das obras no CFA. E o Jogo Aberto é C de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês na segunda-feira, meio-dia e 30. Tchau, tchau! 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 Tchau!